Ok, hoje eu estou aqui com muita alegria recebendo para a nossa conversa de enriquecimento na área da saúde, na área da espiritualidade, o Fábio Campos. Para quem não conhece, o Fábio é campeão brasileiro, ele é o fisiculturista profissional, campeão brasileiro 2018, ele foi campeão do mais antigo campeonato brasileiro de 2019, o EMR Santos, e além disso, ele é top 7 mundial em 2020, top 5 sul-americano 2018 no Paraguai, top 5 no Arnold. O Arnold foi, aonde que foi esse Arnold, Fábio? Esse Arnold e eu participei em São Paulo. São Paulo, né? São Paulo, São Paulo. Para quem não conhece, os campeonatos gerenciados pela marca Arnold são um dos mais concorridos e disputados no mundo todo. E, agora, a primeira pergunta que eu tenho para fazer, para as pessoas que não conhecem, Fábio, que você explique para a gente, porque você é da categoria Men's Physique, né? Isso. Como é que são essas categorias? Porque o pessoal está acostumado a ver, ou a mídia acaba mostrando mais, as categorias fisiculturista de volume, né? Eu não sei que nome que vocês dão, Bodybuilder, né? É, Bodybuilder. Explica para a gente, né? Explica para a gente, para o pessoal entender. É assim, Vitor, o fisiculturismo, ele tem várias categorias, né? A minha categoria é o Men's Physique, que seria o Men's Physique, que é uma categoria nova, recente, que ela foi lançada nos Estados Unidos em 2008, 2009, e chegou no Brasil em 2011. Muita gente que fala fisiculturismo imagina um cara de sunda, né? Tudo musculoso, com óleo no corpo. Mas, não, o fisiculturismo, ele tem várias categorias, como eu te falei. Tem categoria para a mulher, a wellness, né? Tem a body shape, tem de cadeirantes, para eu ter uma ideia. O fisiculturismo, ele, geralmente, tem umas 25 a 26 categorias divididas. A Men's Physique, o que é a categoria Men's Physique na minha categoria? É bermuda, eles avaliam bastante o físico. É um físico bonito, eles avaliam a forma física também, o jeito de posar. Tem todo esse contexto aí. A diferença do Men's Physique para o Bodybuilder, que o Bodybuilder, ele é a categoria de sunda, que você tem que mostrar o extremo do seu corpo mesmo. Entendi. Tá. Eu tenho uma questão interessante dessas diferentes classificações, e que eu acho que interessa muito para o nosso público, que é, vocês têm uma habilidade especial de tirar a gordura do corpo, porque é preciso para definir o músculo. E vocês sabem fazer isso de uma maneira, ao nível extremo, de uma qualidade fantástica, né? E para que o músculo apareça, né? E aí isso envolve muita dieta e envolve também alguns macetes pré-competição. Eu queria que você desse dicas para as pessoas, porque a maioria das pessoas, Fábio, vivem nesse dilema, assim, de excesso de gordura, de peso. Então, como é, qual o macete? Quais as dicas que você dá para essa... Então, Vitor, a gente começa na fase pré-contest, né? Que é uma fase de preparação que a gente antecede mais ou menos uns dois meses da competição. A gente já começa a manipular bastante os alimentos. Alimentação. Então, o nosso esporte é fundamental. Porque o atleta, ele precisa estar com um condicionamento muito visível para os árbitros avaliados. E a gente trabalha bastante com a água. A gente faz uma hiperidratação com a água. E decorrendo o corpo, conforme for respondendo, a gente vai manipulando essa água. A gente trabalha também bastante o cardiovascular, né? O exercício aeróbico. A gente chega a fazer dois a três cardio no dia. Mas isso é uma dica que eu vou para vocês. Eu posso dar. Alimentação saudável. Fazer bastante cardio para ter uma queima de gordura maior. Acelerar o metabolismo, né? Hidratar. Você pode ver. Eu geralmente bebo a cinco a seis litros de água todos os dias. Na fase de preparação, que antecede uma semana desse campeonato, a gente faz uma hiperidratação, bebendo quase dez litros de água. E decorrendo a semana da competição, a gente vem diminuindo. Com isso, a gente faz uma diurese natural do corpo, entendeu? A intenção da água, ela é uma relação com o músculo ou é para ajudar a eliminar gordura? Qual que é a função da água nessa história? A gente geralmente, então, a gente... A água, ela faz uma parte de diurese, né? A gente tira a retenção hídrica que fica no corpo. Porque às vezes, tipo assim, na preparação, às vezes fica um acúmulo de água. Às vezes não é gordura, é água mesmo. E a gente precisa tirar essa água. Então, a gente faz essa hiperidratação aí e trabalha bastante com a água. Mas é... O que eu sinto bastante resultado mesmo, quando a gente está nessa fase para secar, que eu venho de um off, é bastante exercício de cardio mesmo, que é o aeróbico. Tá. Você faz mais um tempo? Você faz corrida? Você faz bicicleta? O que você faz de cardio? Eu faço o aeróbico em jejum, que é o aeróbico assim que eu acordo. A gente faz aí mais ou menos uma intensidade moderada de 30 a 40 minutos. Ou caminhando, ou na bicicleta, ou na esteira. E, geralmente, a gente faz um aeróbico pós-treino, né? Que é depois do treino de musculação. Ah, interessante. E tem diferença do teu tipo de desenvolvimento, do fisiculturista de sunga, que, na questão do trabalho muscular, por exemplo, ele carrega mais peso, você mais repetição. Tem alguma diferença desse tipo de trabalho? Não, a previsação de treinamento é quase a mesma. Só que a gente, geralmente, no bodybuilder, a gente trabalha bastante quadris. A perna tem que ser bastante brumosa, porque ela vai ter que ser aparente. Na minha categoria, a gente trabalha mais definição, uma linha mais bonita de corpo, entendeu? E, tipo assim, o bodybuilder. Bodybuilder, você pega eles e, geralmente, eles têm que bater o peso. Eles têm um peso pra bater na competição. Na minha categoria, não. É um peso livre. E, geralmente, o bodybuilder é bem mais pesado, né? Um atleta bodybuilder, geralmente, pesa 110, 120 quilos. O men's físico não pode crescer muito, porque, senão, ele sai fora do padrão. Aí, já não encaixa mais na categoria. Ah, entendo. Ah, que interessante. Outra coisa que eu queria te perguntar é a questão da... Tem uma coisa aí mais psicológica a pergunta, tá? O tipo da atividade trabalha muito com a estética, trabalha muito com a aparência, trabalha muito com a estima das pessoas, né? Então, a pessoa que começa a ter o físico, a estima dela melhora. Mas tem também o lado hormonal, que é o exercício que causa bem-estar também, né? Então, vamos dizer aí que tem uma relação positiva de melhora de estima, melhora de bem-estar, que o fisiculturismo causa. Mas, também, o fisiculturismo tem alguns casos, e, recentemente, até... Eu não sei se você tem mais informações, mas alguns atletas com casos de suicídio, né? Que aconteceu na... Grandes atletas, né? Então, você tem uma ideia de nos dizer, assim, por que que isso pode ter acontecido? Se tem alguma coisa a ver com a forma como o esporte estava sendo praticado? O que que você acha, Fábio? Então, Vitor, eu andei acompanhando, sim, tem uns atletas aí. Geralmente, são atletas mais bodybuilder, né? Que tem feito essa parte do suicídio aí. E, acontece, como se for parte hormonal, eles utilizam muitos hormônios. Muito, muito, muito. Ele vai ao extremo, né? E isso, quer ou não, mexe com a parte psicológica, né? Eles têm uma cobrança muito grande, cara. É muito grande. Porque isso é um patrocínio muito forte. Eles têm que estar no top sempre. E têm que levar o corpo ao extremo. Pode ser isso uma das causas que... Geralmente, teve recente agora nos Estados Unidos, em que se suicidou. Se não me engano, 32 anos, eu acho. Ele era bodybuilder, só que ele estava no Mr. Olympian. É um campeonato... Tipo assim, todos os fisiculturistas sonham em estar nesse campeonato aí. E eram uns top, tipo assim, eles eram top 5, top 4, top 3. E tem uma cobrança muito alta. E, às vezes, não sei, porque o gasto também pode ser muito alto em preparação. Tem todos esses fatores aí que pode ter ocasionado a ele se suicidar, né? Fábio, eu vou fazer essas perguntas. Até não são perguntas tão simples assim. Mas eu acho melhor você falar a respeito, que é da área e tem mais informação, do que alguém de fora dar palpite sobre a questão do fisiculturismo, né? Então, você é a melhor pessoa até para defender. Sim, sim. E a questão do perigo da prática, né? Aí nós temos lá... A gente viu no documentário um Mr. Olympian, que tem um sério problema de coluna, né? Que fez várias cirurgias e... E hoje ele mal anda apoiado em muletes, que é considerado um dos maiores fisiculturistas... Sim, 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 sim. Nós tivemos um outro também, que também já chegou a ser Mr. Universo, que também teve um problema da perna amputada. Sim. Recentemente. Coisa de um ano aí, né? Você saberia colocar para a gente... Porque pode parecer para o leigo que, assim, ou não, é um esporte perigoso, é um esporte que causa dano. Então, eu queria que você defendesse, que você mostrasse, que você apresentasse o que aconteceu ali, que isso não é para todo mundo, ou qual o problema que você vê? Então, como você falou, você presentou o primeiro e o homecoma, né? Ele foi um atleta que... Atrás, né? Ele, geralmente, não tinha muito conhecimento na parte de priorização, que acontece. Ele... Em meio ao extremo, colocava carga, agachava. Hoje, a gente tem bastante priorização de treinamento. Inclusive, o rompimento de... Se colocar carga e se a musculatura não aguentar, ela vai romper isso. Isso é fato. E isso aí vai causando os malefícios, né? O que eu posso defender? Eu sou prova disso, né? Ano passado, eu lesionei a perna também, fazendo um agachamento. Só que eu ia ao extremo. Colocava carga, que às vezes... Eu estava pensando, um psicológico meu, eu aguento, mas o meu corpo não estava disposto a receber essa carga. Onde eu lesionei o vaso lateral direito. Eu praticamente fui três, quatro meses afastados aí. Mas foi um erro meu, de presuração, que eu trabalhava muito intenso, com bastante carga. A priorização que a gente fala, é assim, vai ter época que você vai ter que treinar com menos carga, fazer mais repetições. Ou vai ter época que a gente vai ter que treinar um pouco mais de carga e fazer menos repetições. Tudo tem uma priorização. Só que tem um tempo de priorização. Se a gente já fica jogando carga, 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 o seu músculo não vai aguentar. Entendeu? Aonde aconteceu comigo. Pode ter acontecido... Ele tem uma priorização também, mas só que... o excesso de peso causou dano ao corpo dele aí. Como eu sou profissional de educação física, hoje eu sei muito que é priorização. E tem que ter priorização de treino. Não adianta. Se quer fazer todas as vezes as mesmas coisas, que não vai dar certo. Ah, que ótimo. A outra coisa que eu queria... Tem um outro atleta brasileiro que até falando em técnica para não aumentar muito a carga e trabalhar o desenvolvimento muscular, é bastante falado nas redes sociais, eu não sei se você já praticou e já deve conhecer, que é o Fernando Sardinha com a técnica do ponto zero. Sim, sim, sim. que é uma técnica que reduz a carga e aumenta a exposição muscular, né? Isso. Você já praticou esse tipo de técnica? Você acha que é uma maneira de... O pessoal da calistenia usa também, né? Não é só o pessoal do fisiculturismo, eu uso o ponto zero. Eu não sei o que você tem a dizer sobre isso. Não, pratiquei sim, já pratiquei já. Eu acho o nosso muito viável, uma priorização completamente diferente. E como eu pratiquei, eu fui à prova disso, eu senti também como ele trabalha com menos carga, você tem uma consciência corporal maior, é muito viável, gostei muito. E às vezes a gente prioriza no meu treino também, a gente está oscilando essa visualização dele, que é muito viável. Inclusive, eu acho que tem um curso que ele dá aí, ele tem uma mochila que mostra como que tu lá tudo certinho aí, mas é muito viável. Eu gosto muito dessa parte de visualização dele. Tá. Ah, legal. E me conta uma coisa agora, tem um aspecto da tua prática que é muito, que as pessoas têm muita dificuldade de se colocar, que também diferencia um bom atleta de um atleta mediano, né? que é o aspecto de disciplina. Você tem que ter uma rotina de prática, você tem que colocar muito esforço dentro dessa rotina de prática para conseguir os resultados. Qual a dica que você dá para se ter disciplina? Você é disciplinado? Quer dizer, eu acho que é para você ter alcançado os resultados que você alcançou. Conta para a gente, né? Tem algum segredo? Como é que é isso? Você tem um pai e uma mãe que fica em cima de você? Como é que é essa história da disciplina? Então, Victor, esse esporte, geralmente a gente fala que a gente vive esse esporte 24 horas por dia, né? que desde a hora que você acorda que já tem uma programação tudo certinho para ver o que você está fazendo. Eu não tenho o meu pai que cobre a minha mãe, mas eles me apoiam muito. A dica que eu posso dar, assim, para ser disciplinado, você tem que gostar do que você faz, óbvio. Você tem que gostar do que você faz muito. E a tal da motivação também, né? Aquelas coisas que eu conquistei também. Às vezes, queira ou não, eu, a sua atleta, às vezes você não quer fazer, mas para você estar entre os melhores, você tem que dar o seu 100%, né? E é isso que leva comigo. Eu sempre tenho que estar entre os melhores ali. Então, por isso que eu me dou o esporte mesmo. Nessa fase de off que a gente está agora, a gente está mais restrito em casa, eu não estou deixando de fazer minhas coisas, estou praticando minhas coisas ainda. Estou treinando do jeito que dá. Como eu te falei, os resultados nesse esporte é 70% de alimentação. Então, não falo alimentação. Quero comer alguma coisa diferente, eu pego um dia, tal dia eu vou comer. Mas, como eu te falei, geralmente eu pratico, eu já faço parte desse esporte em três a quatro anos. Eu já me acostumei já. E, às vezes, eu sinto falta. Se eu não conseguir seguir essa rotina, às vezes eu sinto falta comigo mesmo. E o pessoal não sabe, né? Mas, com essa história da pandemia, o pessoal do fisiculturismo é um dos que mais sente a questão da academia, né? Sim, sim. Você tem conseguido praticar, tem conseguido abrir uma academia escondida, eu entrava a praticar e sair? Como é que está essa história de pandemia? Eu tenho um amigo meu que tem uma academia, ele especializou os aparelhos para mim. A gente montou em uma loja do meu pai, meu pai tem uma loja, e a gente montou os equipamentos lá. E eu consigo, não é todos os equipamentos, mas a gente consegue fazer uma adaptação aí para não nos acostumar, né? Porque, exemplo, se a gente... E eu sou atleta, se eu parar agora, eu não sei se vai ter competição no final do ano, eu não sei. Então, se eu parar, até voltar, às vezes, como eu sou um atleta profissional hoje, né? Da Federação Elite Pro, que é internacional, geralmente é um campeonato mais internacional ou brasileiro, mas, geralmente, se voltar, vai voltar numa hora certa. Por isso que a gente tem que estar se preparando, né? O atleta profissional, hoje, ele tem que estar se preparado. Nesse esporte, tem que estar... Não pode desleixar. Se desleixar, aí vai ser difícil recuperar novamente. Fiz uma coisa. Além, outro problema ligado à pandemia, a pessoa não tem muita ideia, mas você precisa, para ser um atleta na sua condição, de muita coisa importada, né? Alimento e coisas do tipo que são material importado, né? E aí, com o dólar, no valor que está, tudo fica mais complicado, não? Ou você consegue se defender com produtos nacionais? Como é que é essa questão do custo? O quanto você gasta para ser um atleta? É assim, ó, Vitor, hoje, meu gasto, graças a Deus, eu só gasto com alimentação mesmo. A parte de academia, a parte de suplementação, né? Que é, hoje, um atleta precisa ter uma suplementação, porque, como se diz, a suplementação, ela vai auxiliar na sua alimentação, né? Tipo assim, muita gente, às vezes, você não consegue tirar do alimento essa parte de nutriente que a suplementação dá, entendeu? E, graças a Deus, eu tenho os patrocínios, hoje, eles me apoiam aí, essa parte de suplementação, então, eu deixo de lado, eu não gasto. Eu gasto mais que a parte de alimentação, mas é igual o que você falou mesmo, é alimentos mais simples que já dá resultado, já. é uma proteína, um carboidrato, um vegetal, uma fruta, é esse o meu básico aí, e não precisa ser nada importado, não. Antigamente, a gente pegava coisa mais qualidade, a gente pegava alguma coisa importada, assim, mas hoje, não precisa, não. E, me diz uma coisa, onde que, essa coisa de você, falou que, de vez em quando, tem vontade de, né, alimentação é 70%, e de vez em quando, você tem vontade de, comer alguma coisa que não pode, qual que é o teu ponto frágil, assim, o que que você, sabe que você tem que melhorar ali na alimentação, que você acaba escapando, que não, conta pra gente. É, o problema que, é aqui em casa, só eu que, geralmente, faço essa parte de, faço uma alimentação, ela disse, minha irmã é nutricionista, minha irmã é nutricionista, ela segue uma dieta dela, que ela mesmo monta lá, a minha mãe, meu irmão treina também, mas quem segue mais regrado, é eu aqui. Às vezes você vai, tipo, você chega e tal, tem uma pizza ali, tem alguma coisa diferente, quer ou não, dá uma vontade de comer. Teve época, eu estava em preparação, eu chegava em casa, eu ficava até fechado em casa, no meu quarto, pra não sair, pra não sentir vontade, porque você vê que negócio, você vai querer comer um pedacinho ali, porque você está com muita vontade, entendeu? Como eu te falei, eu amo pizza, e é fora, você tem que brigar com você mesmo. Mas, hoje em dia, eu já me acostumei já, eu sei me controlar bastante, porque acontece, se a gente falha uma vez ali, eu penso assim, se você falhar, tem alguém fazendo melhor que você, você quer estar em um alto nível, então você tem que estar também em um alto nível, você tem que se preparar psicologicamente, e ser o físico mesmo, pra bater de frente com os outros atletas lá, né? Porque você falhar uma vez, você pode falhar duas, aí você desliza tudo, né? E isso vai fazer diferente no palco, viu? Tá. E hoje em dia, né? Como é que está, assim, o Brasil em relação ao resto do mundo, assim, né? Ainda os Estados Unidos, é o principal centro, são os melhores atletas, como é que está? A gente consegue competir, ou por ser brasileiro, é muito mais difícil, falta equipamento, recursos, como é que é o fato de ser brasileiro, nessa competição internacional? Então, Vitor, hoje, não, hoje, não, os Estados Unidos, sempre foi essa porta aí do fisicoturismo, né? Ele está em alto sempre, sempre vai estar em alto, isso que acontece nos melhores campeonatos lá, né? Mas o Brasil, cara, há 3 a 4 anos, ele veio crescendo cada vez mais esse esporte aí, porque antigamente, quando eu iniciei a academia, há 10 anos atrás, a gente teria que tirar informação, você entrava no YouTube, você entrava, você tinha um ou dois canais de musculação, e hoje em dia, tem vários canais que dão informações, o Instagram, a rede social, hoje, e você pode ver que hoje, tipo assim, eu sou o espelho para alguém, e a molecada, a molecada assim, da academia, assim, eles vêm me perguntar como que funciona, tem até alunos meus, que querem competir, jovem de 15 anos, 16 anos, porque hoje, você pode ver no Brasil, acontecem vários eventos, em São Paulo, tem um Arnold, que eu participei, é um campeonato gigantesco, que acontece em São Paulo, só que tem feiras, tem atletas, e você pode ver que o público, cada vez que passa, aumenta, cara, porque é um esporte, cada vez, crescendo cada vez mais, e o povo está buscando interesse, não só questão de saúde, mas, é, esse tipo de vida, mas hoje, com um atleta, um atleta de fisiculturismo, no Brasil ainda, isso está bem embaixo, assim, porque hoje, as empresas que patrocina, eles dão mais suporte, para quem está em alto, na mídia, né, eles têm um retorno, mas o cara que está começando ali, é meio difícil, é meio difícil, porque o gasto que ele tem, é muito alto, para competir, esse gasto aí, você tem que pagar a federação, às vezes, você vai competir em algum lugar de fora, se você tem que pagar, você tem que ficar hospedado aí, vai dar três a quatro dias, transporte, o gasto é muito alto. Uma das coisas que as pessoas não entendem, eu até assisti aquele, eu acho que o Schwarzenegger fala isso no Pumping Iron, no famoso documentário, que a maioria das pessoas não entende, é que, o esporte, o fisiculturismo, ele é quase um esporte, é quase uma arte, né, a coisa do escultor, que vai lapidar, em vez de lapidar o mármore, o mármore é o próprio músculo, é o próprio corpo, e o exercício é uma maneira de lapidação, as pessoas não entendam dessa forma, acham que é só ir lá e levantar peso, de gritar e que vai desenvolver músculo, e não, a coisa do artista existe ali, e poucas pessoas percebem isso, né? Sim, sim, tipo assim, a gente vai na situação, na minha categoria, hoje eu sou, preparo os atletas também, hoje eu tenho um time, que é o time Fábio Campos, e é um coach, né? E tem um atleta meu, que a gente tá tentando encaixar ali, na categoria, bem físico, só que tem muita coisa pra melhorar, então a gente trabalha a parte do exercício, por exemplo, precisa desenvolver o ombro, precisa desenvolver peitoral, precisa desenvolver dorsal, não é só levantar peso, não é você ir lá e só levantar peso, a gente trabalha essa parte da musculatura, que precisa ser exigida, muito mais viável que trabalhar o peito, entendeu? Com mais intensidade, a gente vai trabalhar o ombro, ser mais envolvido, do que trabalhar o peito, não é só levantar peso, muita gente pensa assim, eu concordo com você, que é só você vai lá, joga peso lá e treina, treina, mas não, o fisioturismo é uma lapidação mesmo, você tem que lapidar o seu corpo, vai se encaixar na categoria. Ok, e pra gente ir finalizando aqui, Fábio, que recado que você tem para as pessoas assim, que querem trabalhar melhor o seu corpo, que querem iniciar esse trabalho, que querem começar, para o iniciante, aquele que quer começar a cuidar melhor da sua aparência, que quer cuidar melhor da sua saúde, que conselho que você dá para essas pessoas, o que você orienta? Então, Vitor, a primeira coisa, sempre se estiver em uma sala de musculação, ou sempre procurar informações viáveis, procurar um profissional adequado, para te orientar, fazer a melhor coisa, porque hoje em dia, eu vejo bastante pessoas se machucando, fazer uma boa alimentação, tentar fazer uma boa alimentação, ter um estilo de vida saudável, que tentar fazer cardio, fazer uma parte aeróbica, como te falei, tirar fontes de pessoas, pegar referências de pessoas, que já tem essa vivência já, isso seria muito viável, e o resultado, garanto, e ter paciência, porque muita gente que eu vejo hoje, como tem uns alunos que começam comigo, e falam, Fábio, você consegue, eu quero ter esse corpo aqui, em três meses, quatro meses, eu demorei, praticamente, o nível que eu estou hoje, eu pratico musculação, desde os 15 anos, eu tenho 25 anos, são 10 anos, que eu pratico musculação, e eu sei te falar, que o resultado não vem, de uma hora para a outra, vai ter tempo, que você vai estar animado, vai ter tempo que não, mas é um esporte, você tem que estar ali, para você ter resultados, hoje é um estilo de vida, como te falei, não só um atleta, mas eu falo assim, a pessoa que quer ter um corpo bacana, ela precisa ter um, já colocar na cabeça, que precisa ter tempo, muita gente, que é resultado muito rápido, às vezes acaba aí, se dando aí, tomando muitas percarias aí, e dá esses malefícios aí, acontece, mas a dica que eu dou, é fazer uma boa alimentação, procurar um profissional, treinar sério, descansar, descanso é fundamental, você pode treinar, e ter uma boa alimentação, treinar, e você não tiver um descanso muito bom, isso não vai te dar resultado, e praticar com amor, essa parte de atividade física aí, que é muito bom, tanto para a saúde, tanto para o físico, e para o psicológico também. Ok. Fábio, queria agradecer demais, o teu tempo, agradecer a tua generosidade, de ceder esse espaço, para conversar, e eu vou estar com esse material pronto, mandando para você, para você também poder ajudar outras pessoas, multiplicando essa conversa, e espero que a gente possa ajudar outras pessoas também, a ter contato com o teu trabalho, e em contato com uma vida mais saudável, tá bom? Eu que agradeço aí, Vida, pelo convite aí, não sei se eu consegui trazer um pouco de informações aí, mas eu acho que vai ser bastante viável, assim que ficar pronto, você pode me mandar o conteúdo, que a gente vai estar divulgando aí, para tentar alcançar o máximo de pessoas aí, porque esse esporte, ele está meio fechado ainda no Brasil, mas eu penso assim, eu quero trazer um pouco mais esse esporte para a minha cidade, eu estou conseguindo, aos poucos estou conseguindo, e não só para a cidade, tentar abrir mais esse esporte aí, para o mundo inteiro, inclusive, esqueci de falar também, você vê que o tanto que o fisiculturismo dele cresceu, hoje ele é esporte olímpico também, não sei se você acompanhou aí, tem uma subunidade aí, que é esporte olímpico, aquele fitness coreográfico, que é uma apresentação de coreografia, mas a gente já deu o primeiro passo, entrando na Olimpíadas, e agora vamos ver se futuramente, entra em suas categorias aí também. Tá ótimo. Tá bom, então obrigado, Fábio, um grande abraço. Obrigado, um abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.